Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis, hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque eu preciso dar uma satisfação aí a todos os inscritos aqui do canal, tem muita gente me perguntando, Elis, como você tá, né, como que você está hoje depois de tudo que aconteceu? Pra quem não sabe, aí eu perdi o meu marido Francisco esse mês, agora fez quatro meses, né, do falecimento dele, ele teve um câncer, infelizmente a gente fez de tudo o que pôde, fez tudo o que estava ao nosso alcance, né, mas infelizmente não conseguimos aí que ele se recuperasse e infelizmente a gente acabou perdendo, né, o nosso Francisco. E hoje no começo desse vídeo eu quero dizer pra vocês, gente, que eu, assim, na minha experiência, a parte mais difícil de tudo isso, né, muita gente pensa, nossa, o dia mais difícil é quando a gente perde uma pessoa, é o dia do sepultamento, é o dia do velório, né, então hoje eu quero falar pra vocês, né, como eu estou hoje, o que eu tô fazendo, além, é claro, de continuar com o canal, tentar me manter bem firme, forte, né, agradeço isso aí a todos vocês, mas que eu também ainda tenho os meus momentos, é claro, isso é normal, eu acho que isso não vai passar tão cedo, mas muitas pessoas falam, ah, o pior dia é o dia do velório, né, principalmente, eu não sei, né, vocês aí que já perderam alguém, mas no meu caso, eu, a gente sempre tinha o costume de pegar na mão, né, de segurar a mão do outro, apertar, né, e a gente gostava muito, assim, e naquele momento eu fui colocar a mão, né, na mão do Francisco, né, eu sei que isso é bem forte de se falar no vídeo, mas eu gostaria muito de falar isso, e foi muito difícil, foi muito triste, porque, né, a mão do Francisco tava, devido ao falecimento, tava bem gelada, já estava um pouco rígida, e aquele momento, claro, eu não vou esquecer jamais na minha vida, aquela mão onde eu segurava, onde a gente se apertava, né, pra dizer estamos juntos, estamos unidos, naquele momento foi um momento, assim, bem chocante pra mim, que eu acho que é a memória mais difícil, né, além da perda dele, mas que também, pessoal, aos momentos mais difíceis, também, vem depois, né, após isso tudo, espero estar ajudando aí, alguém aí no canal, você que tá assistindo, você que perdeu alguém, espero estar ajudando, o que acontece, né, quando a gente tem um relacionamento muito forte, pode ser um marido, um filho, ou algum da família, algum amigo também, né, às vezes a gente perde um amigo que era muito íntimo, e a gente sente muita falta, o que me dói muito, né, ainda hoje, é ainda hoje, depois de quatro meses, ainda é pouco tempo, né, gente, mas é eu procurar uma mensagem, né, porque a gente se falava o dia inteiro pelo WhatsApp, tanto pelas coisas aqui de casa, como pelo trabalho, também a gente tava toda hora ali trocando mensagens, né, ai, como você tá, onde você tá, o que você tá fazendo, que horas você vai chegar, e isso de abrir o celular, né, gente, e esperar aquela mensagem, aquela coisa gostosa de você tá ali toda hora em contato, também é muito difícil, as datas também, claro, né, todo mês quando chega a data, às vezes antes, depois, durante também, a gente pensa, a gente lembra, às vezes a gente tem alguma coisa pra falar, assim, eu costumava muito, né, porque eu tenho aí a minha vida fora também do canal das Orquídeas, de sempre chegar, sempre falar com ele, tirar uma opinião, ah, aconteceu isso hoje e tal, e ele sempre vinha com a palavra, dava a sua opinião, sempre ali, me ajudando em tudo, né, em todos os sentidos da minha vida, tanto com a minha família, como do trabalho e outros afazeres também, né, isso também hoje me faz muita falta, porque às vezes você procura, né, uma pessoa, e é claro, a resposta dele sempre era imediata, tanto em casa, como também pelo WhatsApp, às vezes você procura alguém, né, uma pessoa pra desabafar, pra trocar uma ideia, e não tem aquela resposta tão imediata, você tem que ter paciência, esperar, a pessoa ter um tempo pra te falar, pra ter uma conversa com você, então hoje isso tá bem pegando pra mim ainda, esses fatores aí, esses dias, né, são bem difíceis, a companhia, o incentivo, principalmente, pessoal, isso é muito legal de falar, porque o Francisco sempre foi o meu maior incentivador nesse canal, né, em tudo que eu fazia, ele sempre me incentivava demais, me dava força demais, às vezes ficava sem conteúdo, não sabia o que gravar, o que falar, e ele ficava, Elis, grava um vídeo, mostra alguma coisa, conversa com o pessoal, o pessoal gosta tanto de você, não deixa de gravar, até mesmo, gente, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, eu nem estava fazendo vídeo mais, e ele ainda lá enfermo, bem fraquinho, né, com dores, ele perguntava, e aí, ele está fazendo vídeo, não para não, continua, né, seja firme, né, o pessoal gosta muito de você, tem me mandado mensagem, ele sempre falava isso, até aí, quase que no finalzinho, gente, nos últimos dias, então, esse, essa força, esse apoio, né, isso também aí, continua me fazendo bastante falta, continuo fazendo terapia, gente, que eu acho que, eu deveria ter começado a fazer terapia, não pelo que aconteceu, eu acho que todos nós, né, tem algum problema, ou não, gente, terapia para a vida, é bênção, é saúde, faz muito bem para a gente, e ajuda a gente a controlar esse sentimento aí, dessa perca, desse buraco que fica na vida da gente, que é o luto quando se perde alguém, então, continua aí, fazendo terapia, a única coisa que eu não estou conseguindo, fazendo que eu não consegui continuar, gente, foi academia, tá, comecei a fazer academia, fiz, eu acho que dois meses, dois primeiros meses, mas tive mudança no trabalho também, e não consegui conciliar os horários, mas é bastante importante também, que a gente continue aí, firme também, na academia, conforme eu tinha feito o vídeo anterior para vocês. hoje, pessoal, o que eu sinto hoje, dentro do meu coração, né, bem diferente do comecinho, do primeiro mês, um mês e meio, que eu estava em um estado de pânico, um estado de desespero, que eu começava a chorar em qualquer lugar que eu ia, gente, outra coisa também que eu queria falar muito para vocês, que eu acho que acontece com muitas pessoas, eu não sei, comigo aconteceu isso, que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, pessoal, de lavar uma louça, de fazer um arroz, eu não encontrava o caminho para essas coisas tão simples da vida, eu acho que é aí que começa, é o começo, né, de uma depressão, talvez, bem forte, no primeiro mês, nas primeiras semanas, segundo mês até, acho que foi os piores, né, eu não conseguia, eu ia, olhava, não sentia vontade, não parece que nada tem sentido na vida, não só aqui dentro de casa, mas fora, eu saía de casa, até o céu era diferente, estava tudo cinza, eu já começava a chorar, já voltava, às vezes saía para fazer uma coisa e não conseguia finalizar, hoje não, tá, gente, hoje eu já estou conseguindo com a graça de Deus, porque Deus sempre segura na nossa mão, hoje eu estou conseguindo conciliar, fazer os meus afazeres da casa, preciso sair e comprar alguma coisa, ir no mercado, pagar uma conta em alguma loja, estou conseguindo, vou normalmente, faço as minhas coisinhas, graças a Deus, né, mas é claro que aí quando anoitece, né, ou ficar, né, gente, a gente está na casa da gente, aqui nessa casa tem muita lembrança do Francisco, no começo eu até pensei em me mudar daqui, ir para uma casa nova, para um ar novo, mas isso conforme vocês, muitas pessoas também me aconselharam aqui no canal, Elis, não faz isso, você vai fazer besteira, não pode vender casa, né, mantém a cabeça no lugar, e eu resolvi ficar, e muitas pessoas também falaram, para onde você for, Francisco estará com você, e realmente, pessoal, eu sinto a presença do Francisco na minha vida, todos os dias, desde o momento que eu acordo, até o momento que eu vou dormir, tá, eu ainda sinto muito a presença do Francisco aqui comigo, eu estou fazendo muita força, né, para não conseguir, para não chorar, mas, nesse momento que eu falo isso, gente, é do fundo do meu coração, é o que eu sinto, né, muitas pessoas dão palpites, né, na minha vida, ah, faz isso, ah, logo você vai fazer isso, não, gente, vou viver a minha vida dessa forma, da melhor forma possível, tentando passar uma educação aí para a Júlia, conforme aí os nossos costumes, as nossas verdades, que eram minhas, e também do Francisco, vou continuar com os nossos planos, Deus está me dando muita força, graças a Deus, tá, e agradeço muito aí a preocupação de todos vocês, e eu gosto muito de uma frase da minha terapeuta, né, que ela me falou bem no comecinho aí do meu tratamento, que ela me falou o seguinte, gente, viva a sua vida em memória na vida dele, o que ela quis dizer com isso, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me manter firme, viver da melhor forma possível, que eu me sinta feliz, que eu me sinta bem, que eu vá passar alegria para minha filha e para minha família, mas que eu não preciso tirá-lo, tirá-lo totalmente da minha vida, Francisco ainda está comigo, agradeço muito a Deus, agradeço aos sinais que eu recebi antes, que eu continuo recebendo, né, de Deus, porque Deus fala com a gente o tempo todo, e eu venho nesse vídeo dizer para vocês que eu estou bem, eu estou emocionada, mas é porque eu, quando eu sempre falo, eu me emociono mesmo, né, impossível, né, gente, mas que eu estou bem, que eu estou seguindo a minha vida, com a minha filha, cuidando da minha casa, cuidando de mim, cuidando do canal, cuidando da melhor forma que eu vá conseguir, eu vou continuar e eu espero me manter bem firme aí na minha caminhada, deixo meu carinho, e eu afeto a cada um de vocês, espero vocês para o nosso próximo vídeo, para a gente falar de flores, falar de orquídeas que a gente ama tanto. Gente, gratidão a cada um de vocês e até a próxima!